Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo. Uh? Ahá! Woohoo! Lá, Jú, Jú, Jú! Ah! Uh-huh. Ah, jú, Jú, Jú! Ah! 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 Essa tosse não fala. Não. Aí tem todo monte. Tá bem, gente. Olha, o Michel é doente. Assim. Viu? O Michel é doente. O Michel é doente. É isso que eu entoço muito. Assim como eu me engano, eu entendi. E a tosse, eu vou botar um like. Seu dentinho faltou. Tinha uma moléstia. Lindo, minha mancha um novo cenário. É, nossa. Eu não esquece de passar. Que legal. Um ursinho. Venhamos o urso Nossa, a casa dele está muito suja É só brincar A casa dele está muito suja Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá vendo bem, gente, né? Aham, tô. Ixi, tá feitito. Ele tá apertando duas vezes pra ficar com lama. É? Com essas caixinhas, com isso. Passa mais sabão nele? Não, não. Ainda, ainda. Eu tenho que passar mais. Quê? Quê? Já tá bonitinho. Não? Mas como que é? Sim. Tá bom. A minha boca tá indo ao banheiro. Quer brincar comigo? Hum. Ele tava brincando. Ah, não. Tem que esperar. Cadê o outro? O outro tá aqui? Não, ele tá aqui. Solta ele. Eu acho que ele quer... Quer ir no banheiro também. Vamos esperar ficar na fila para o banheiro. Não. Não. Fica aqui. Ele vai ficar... Ele vai ficar... Ponto, pode ir. Não, eu quero barrer. Pode ir, barrer. Clica na vassourinha aqui. Ele vai te mandar onde tem para levar ele. Uhum. Uhum. Ahm. Ahm. Ah! 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 Tchau. E o Tom, será que ele quer dormir? O que é o Tom? Ele ainda está no banheiro. Dormi, dormi. E o Tom? Ele ainda está no banheiro. Até o próximo vídeo Se inscreva no canal